O objeto parecido com uma bomba foi deixado ao lado de uma ferragista na Avenida Independência no setor Cristalino em Aparecida de Goiânia. O local é bastante movimentado e também fica em frente a um supermercado. Foi um comerciante quem acionou os policiais. Foi acionado via 190, que é o COPOM, informando de um objeto suspeito próximo ao supermercado, próximo ao estacionamento. A viatura do 8º Batalhão deslocou, verificou o objeto, possivelmente um artefato explosivo, com as características, acionou o esquadrão de bombas do BOP. Os policiais usaram um robô para escanear o objeto e tentar identificar se era ou não uma bomba. Com uma roupa especial, o policial conseguiu colocar o objeto dentro dessa caixa reforçada e levá-lo até esse terreno baldio, para que o objeto fosse detonado. A polícia militar recebeu uma ligação por volta das 3 horas da tarde, um trabalho feito pelo BOP. Durante praticamente a tarde inteira, foi possível detectar que, de fato, essa é uma possível ameaça de bomba. Só agora, depois das 6 horas, quase noite, eles conseguiram então detonar esse explosivo, para tirar qualquer risco aqui da região. Câmeras de segurança da ferragista, próximo de onde o objeto foi deixado, podem ter registrado o momento que ele foi abandonado ali. O Batalhão de Operações Especiais ressalta que a atitude do comerciante de ter acionado os policiais foi a mais correta. Isso é muito importante. Inclusive, na semana passada, nós tivemos uma ocorrência em que uma senhora encontrou um objeto na porta da casa dela, pegou esse objeto, olhou, balançou e depois foi chamar o esquadrão de bombas. Ligou 190. E o que era esse objeto? Era uma granada de uso militar antiga. Podia ter dado sérios problemas, como a gente já teve lá em município de Itaberaí, município de Trindade, com artefatos militares, que o povo foi cortar, foi balançar, foi ver o que era e acabou tendo óbito, tendo feridas graves, né? A pessoa ficou, teve uma delas que ficou sem a mão. Restos da possível bomba foram levados para a Polícia Técnico-Científica, onde uma perícia vai poder apontar o que tinha dentro do objeto. A Polícia Civil agora vai investigar para descobrir quem deixou o objeto na calçada.